Carla, você está demitida. Raíssa, você está demitida. No episódio anterior, as equipes Best Max foram até Salesópolis para enfrentar uma tarefa conduzida pelo exército que envolvia estratégia, organização e liderança. Na sala de reunião, não só todos, mas inclusive os meus conselheiros e os representantes do exército acabaram apontando a Carla como a mais fraca. E a Carla acabou demitindo. Além disso, eu queria descobrir quem tinha tido a performance mais fraca na tarefa, além da Carla. E acabei demitindo também a Raíssa. Eram 18 candidatos. Agora restaram 15. Quem será que eu vou demitir essa hora? A Raíssa não olhou na minha cara, não me deu, abrassou. Ela ficou puta, né? Ela ficou chateada. Ela era a segunda... Olá, bom dia. Vocês devem encontrar o Sr. Roberto Justus às 10 horas na Academia de Serviços TAM. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Claudio? Balta? Bom dia. Nós estamos aqui na Academia de Serviços da TAM. A TAM é essa companhia aérea maravilhosa, a maior companhia aérea do Brasil, da América Latina e talvez do Hemisfério Sul. Cliente da minha agência, da Young Rubica. Essa Academia de Serviços que vocês estão vendo aqui é uma academia por onde passam todos os funcionários da TAM quando entram na companhia para fazer quase que uma imersão no que significa a TAM. A TAM tem vários significados importantes desde que foi criada de um sonho do comandante Rolim Amaro. Essa companhia tem, através do projeto de fidelidade dela, o maior reflexo do que ela tem na paixão por servir as pessoas. Vocês vão criar, executar e desenvolver o projeto de uma matéria jornalística de até 3 minutos de duração. O importante vai ser o conteúdo que vocês vão criar para esse programa jornalístico. Nós vamos avaliar a qualidade desse conteúdo, nós vamos avaliar a execução. Vocês vão receber o briefing que se trata no programa de fidelidade da TAM do Renato Ramos, que é o gerente de marketing interativo da companhia, para vocês saírem trabalhando e apresentarem esse projeto para nós e para a TAM. E é aí que nós vamos julgar quem fez um melhor trabalho, quem fez um trabalho mais adequado a respeito desse fantástico programa de fidelidade que a TAM tem para o público. Vocês têm 4 dias para tudo. Vocês já decidiram, equipe Maxi, quem será o líder dessa tarefa? Você, Karina. Muito bem. E a equipe Best? Pedro Ferrari. Muito bom. Não esqueçam de usar seu Palm Centro, que é tão importante. E-mails para receber, para mandar. Um instrumento de comunicação fundamental que a Palm disponibilizou para vocês, já com seu chip da Vivo funcionando a plena carga. Tá bom? Então, boa sorte, Karina e Pedro e suas equipes. Vejo vocês no resultado da tarefa. Obrigado, obrigado, Walter. Obrigado, Cláudio. Após receberem o briefing do cliente, os aprendizes se dirigem ao WTC para iniciar o planejamento. Como é que você faz uma reportagem, Rebeca? Eu, pelo menos, gosto de já ir fazendo esboço enquanto vai tendo ideia, explodindo ideias. Eu sou a única pessoa que faz jornalismo. Com certeza, o que eu aprendi e o que eu tenho de experiência dentro da minha área, eu creio que eu posso ajudar o grupo. É o que ficou preciso. Esse grupo que está comigo aqui está cuidando da parte da criação. A gente vai fazer roteiro, pauta, gancho jornalístico para o vídeo. O Rafa e o Rodrigo estão fazendo a parte de contato com as produtoras. Filipe, a gente está com um projeto aqui para a TAM. A gente vai gravar amanhã e pretende editar esses vídeos depois de amanhã. A princípio, a gente está tentando fazer uma permuta para não ter que gastar o nosso orçamento com essa parte de edição, que a gente acredita que vai ser muito cara. Nós somos um grupo multidisciplinar, um projeto acadêmico. E, como todo projeto acadêmico, a nossa verba é muito limitada. Ele liberou para a gente um dia na ilha de produção da empresa deles. Vamos fazer de graça. Fica R$ 950. R$ 950? A diária. A diária e mais de R$ 400 do editor, seria, né? Isso. Minhas, como é que está aí? Pioneira entre as companhias aéreas brasileiras, o programa TAM Fidelidade, desde 1993, traz facilidades e benefícios a milhões de clientes. A Rebeca, na verdade, ela ainda não é jornalista, né? Ela estuda. Então, ela pode auxiliar muito nessa coisa de, é, a diferença de uma reportagem, de uma matéria jornalística e de um comercial. Nesse momento, assim, ela ajudou bastante e ela está me ajudando bastante também a fazer o texto. É o seguinte, o texto está um pouco enrolado. Eu esperava até um pouco mais a Rebeca nesse sentido dela estudar jornalismo, porque achei que ela poderia dar umas ideias e sair com muito mais fluidez como funciona a produção de uma matéria. Eu esperava que ela tivesse um pouco mais de facilidade. Hoje, no começo do dia, a gente tem o início às gravações. Entrevistamos a Mauri, que é diretor da Associação Brasileira de Agências de Viagem. Muitas pessoas viram clientes de uma companhia só por conta desse benefício. Para mim, está tudo certo em relação à produção, edição, finalização. E isso é muito bom, porque faz com que flua e faz com que a gente tenha um trabalho, um resultado final bom com a nossa cara. Desde o começo, eu sempre brincava que a gente precisava ter algum benefício. Nós, a cada dez passagens compradas, nós recebíamos uma de graça. De concreto até o momento, a gente tem as tomadas da cidade. A gente já tem a entrevista. Está voltando agora a passagem da Rebeca com o repórter na Academia da TAM. A Rebeca, a gente tem que falar com ela na hora da filmagem. Ela fez o texto, ela tem dois textos prontos. Outra coisa, dar um toque nela, que às vezes ela começa a ler, parece que está lendo extremamente publicitário. Um exemplo de grande sucesso é do programa TAM, Fidelidade. Pioneiro entre as companhias aéreas brasileiras. Mais repórter. Tem que ser mais repórter. Ontem eu dei um toque nisso aí, ela... Pobre, assim, ele é bom para o escritório, ele é bom para fazer ligação. Ele é bom para essas coisas assim, tipo de mandar e-mail, de escrever um e-mail. Mas assim, de tomar iniciativa para alguma coisa negativa. Mas eu vou conversar com ele, sabe? Eu espero um pouco mais de Rebeca. Eu acho, tenho a impressão, que ela poderia trazer um pouco mais de técnica. A gente está lutando para vencer, mas se não for, ele vai vir com muitos dentes. Assim, ela faz comunicação, né? Ela tem que ter a obrigação de... Não é assim. Eu creio que a responsabilidade, de maneira alguma, está somente sobre mim. Entendeu? É uma equipe, tem a opinião de todo mundo. Enfim, eu estou muito positiva. Eu não gosto de pensar em perda. Entendeu? Mas se vier a acontecer isso, creio que é só na sala de reunião para a gente saber o que vai acontecer. O que é? O programa Fidelidade da TAM surgiu em 1993. Foi o pioneiro das empresas aéreas brasileiras. A gente conseguiu todas as entrevistas que estavam programadas. As fontes renderam bastante para a gente. Comemorando 15 anos, o programa TAM Fidelidade mostra por que viajar é fácil e rápido. Gravamos a passagem da Rebeca dentro do avião. Entrevistamos um funcionário da TAM para lhe dar a opinião pessoal dele sobre programas de fidelidade. Eu acho que foi bem rentável o dia. A gente conseguiu captar um material muito bom. Está bem encaminhado.